A falta de infraestrutura acompanha todos que residem aqui no local. Nós estamos nesse momento aqui na rua 14 com a rua 11. Essa água aqui que o Fabrício está mostrando, vem cá no detalhe Fabrício, esse risco de água aqui, ele é de toda a rua. Então todo mundo que lava a calçada, a água passa por aqui. O que vai acontecer com essa água no finalzinho aqui? Bem no finalzinho, vem cá comigo no detalhe da imagem que me acompanha aqui. Bom, aqui é o final da rua 11, aqui é o final da rua 14, aqui é a 11. Mas, desse jeitinho que você está vendo aqui, está vendo? É uma água limpa, parada por conta da água que o pessoal lava a garagem, lava o carro, lava o quintal. E ela fica empossada, por quê? Não tem escoamento, você vê que não tem boca de lobo por aqui e não tem bueiro. Quantos anos ele tem? Tem 10 meses. 10 meses, não tem nenhum ano de vida. Já pegou dengue? Já. Você mora bem em frente aqui? Aqui em frente. E a água fica assim, sempre desse jeito? Sempre, sempre. Não tem como ela sair daí, ela fica aí. Bom, quer dizer que... E não tem nem tempo dela secar. E a gente já foi, já ligou na rádio, já foi com rádio e não, não veio arrumar. Já apelaram para tudo quanto é santo, resolveram apelar agora para a Vitoriosa. Já, já, eles vieram aqui, a vizinha veio, foi no departamento de água, eles vieram aqui e não fizeram nada. Aqui a gente é deserto. Tem boca de lobo no bairro aqui? Não, só lá na frente. Tchau. Tchau.